Música Olhe aos meus olhos e esquece o que passou Aqui neste momento, se vence sentimento Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor Teu rei e teu riscobo, eu vivo em tua estrada Vem com o meu amado, amigur Lata noite clara de melhor Seja sempre o meu melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo o que se quer Quente com o sol, em paz, na claridade Sem medo e sem saudade Livre como um sonho Alegre como a luz Desejo e fantasia Em plena harmonia Eu sou o teu homem, sou o teu pai, teu filho Sou aquele que te tem amor Sou o teu pai, o teu melhor amigo Sou contigo e seja onde for Onde tiveres tu Em nome do meu amado amigo Sou teu barco neste mar de amor Sou o teu pai, sou a terra que te leva Onde da tristeza eu sei Eu sei eu vou E onde estiveres tu Em nome do meu amado amigo Eu sei eu vou Amém. Amém. O que é o vídeo? Eu não quero desligar.